Olá, nós estamos no Ministério da Verdade. Aqui nós falamos sobre comunicação e combate ao discurso de ódio e extremismo. Hoje nós vamos falar sobre um caso que mexeu muito com a internet brasileira. Quem não se lembra do episódio da taxação das lojas que têm sede, que fazem a sua produção fora do país? A famosa taxação da Shine, Shine, Shine. Quem não se lembra do episódio? Pois bem, eu não quero falar sobre a taxação. Eu quero falar sobre o processo de comunicação sobre essa política pública. Antes da existência das redes sociais, tal qual nós conhecemos hoje, as políticas públicas eram elaboradas e depois, quando elas começavam a ser executadas, a sociedade passava a opinar sobre a existência delas. Ou seja, existiam dois momentos muito claros. Um momento de elaboração da política, um momento de execução, e nesse momento da execução se comunicava à sociedade sobre a existência dela. Agora, a comunicação precisa ser inserida na etapa de elaboração da política. Por quê? Porque a avaliação sobre as políticas é feita permanentemente nessa grande assembleia geral, que são as redes sociais. E, portanto, é preciso fazer a política, estar preparado para a sua reação e já construir a narrativa que vai ser posta nas redes sociais. É por isso que, mais do que pensar novos conteúdos e novos formatos das redes, nós precisamos colocar a comunicação num outro lugar. E esse é o nosso principal desafio. Chega mais. Faz o Ministério da Verdade circular por aí.